Temporada número 6 do Fortnite Jovem, sim, como vocês sabem, eu sou um colecionador de skins do Fortnite desde a primeira temporada, pois é, sim, eu fiz questão de tentar comprar todas, pelo menos, as de passos de temporada. Na última season, na season 5, na metade pro final, com as viagens tudo, eu acabei perdendo algumas, mas não vamos dar more na temporada 6 e já vamos hoje fazer esse vídeo fazendo o que? Porque comprando tudo, meu irmão, tudo, são 30 mil V-Bucks! Estou planejando um sorteio, viu, vai rolar em live lá no Facebook, o link tem no top da descrição, me segue lá, porque está tendo live direto de Fortnite, estamos jogando o fino do fino do fino, inclusive vai sair alguns vídeos que eu gravei da última live, e só vitória, viu, só vitória, vitória top, carreguei Pi, carreguei Drizzi, carreguei o fã, carreguei todo mundo, estamos jogando o fino do Fortinitro, E agora estamos aqui para, nessa season 6, comprar todas as skins. Vamos começar então, já comprando, a gente vai comprar o passe de batalha inteira, mas vamos começar liberando aqui já os itens da loja, que é o Ludwig, bonito o Ludwig. Tem também a picareta... Saúde, gente, obrigado. Como é a família, a gente fala, Deus te ajude. Olha, que bonitinho, a cestinha, né, e tem uma segunda skin aqui, que é a skin rei, olha que skin bonita, mulher, que gostei da raid. De resto, a gente já tem, compramos tudo, ok, vamos começar com o passe de batalha, ao clicar em comprar, a gente já pode comprar o pacotão, que já vem com 25 categorias, Então vamos agilizar um pouco, baratear um pouco essa brincadeira aqui, que é toda muito... Cara, alô Epic, tá muito caro o Epic, pelo amor de Deus. A gente já começa logo de cara com algum bônus de XP, bônus de XP para a equipe. Ah, essa skin é top, hein. DJ Allen, muito bonito. Te liberou já a Cowgirl, que tá dando polêmica essa skin, ela tem física nos peitos, o pessoal tá meio bravo. Tem aí também, ahn... Ai, que que é isso? Desafios, beleza, XP, bangzinho, grafitezão, que que é isso aqui? Um cupcake, que gostei. Ahn, XP, olha que background lindo, velho, adorei, vou colocar ele. Ah, mucina de cachorro, porque assim agora a gente pode ter bichinhos pulando na nossa... Ai, que lindo! Que que é isso? Música limpinho, solte o som e cuide da sua saúde mental, não sei, que é isso? Temos uma capa bonita, um fantasminha, um negócio do DJ. Gostei, DJ, gostei também. Quedinha com turbo, grafitezão, olha gente, os wallpapers tão bonitos demais. Esse é merda, hein. Fogo cruzado, uma merda. Enfim, e ganhamos essa skin maravilhosa, lhaminha. E mais algumas coisinhas, tem wallpaper, muro pitado, desentupidor, tomate, brinquedo, tomate. Ah, a gente pode jogar tomate nas pessoas. Que bonitinho, camaleãozinho. Uma machada bonita também, com uma lanterna. Olô, casa do Zemboi. Oh, yeah. Qual é o nome? Corridinha. Gostei, gostei. Ah, ganhamos 500 V-Bucks e vamos agora comprar as categorias. A gente já vai arregaçar tudo aqui, ó. Clica pra tip, brrrrrr. Todas as categorias, dá pra comprar quantas? Dá pra comprar 75 direto, assim, na raça? 68? Não entendi porquê, mas tudo bem. Vambora. Ah, porque eu já tinha 32, não. Então deu certinho. Então já compramos... Ué, mas já foi assim na lata? Pensei que ia mostrar um por um. Olha que bonitinho, escaminha. E a última skinha, a mais rara, é o Lupino. Que é um conjunto, né? Então a gente consegue montar um lobo, creio eu. Deixa eu dar uma olhadinha aqui da 30 e pouco, né? Que aqui a gente já tem. 30, pano, coisinha. Ah, cruzado, coberto. Ah, bonita a carroça, hein, mano? Gostei, gostei. Liberamos também essa capa aqui de cima. Tem o foguinho ali saindo das mãozinhas, beleza? Vamos ver o que tem... Ué? Ah, aqui tem um dos dragãozinhos, escaminha. Aí tem esse wallpaper. Olha esse skin da chapeuzinha aqui. Que linda! Eu vou usar essa. Já é a minha favorita. Essa é a verdade. Temos o gatinho. Temos aí outra música, que eu também não entendi direito o que é esse negócio da música. Olha essa asa aqui da hora, velho. Que skin bonita. Ganhamos o Ossínio. É o Bunny, mano. Tá, não é muito Bunny, mas tudo bem. Ah, cara, cara. Por que que Fortnite faz skin? Fica bobo, né? Olha a Crepúsculo, que bonita essa skin, mano. E, ó, tem até queda especial as asas. A Crepúsculo é bonita também. Vamos ver. Tem aqui o escaminha rosa. Bonitinho. Tem o brinquedo do tomate apimentado. Tem a asa dela. Olha, mano, é um morcego do mal, moleque. Da hora. Gostei dessa aqui também. Temos a Essência Espectral. Temos a Bela Dona, que é a Tomata. A esposa do pai também joga. Mentira, mãe. Mãe é linda. Caraca. Só foi porque o pai é o tomate. A mãe não. Pelo amor de Deus. Tava comparando a tomate com a mãe, hein. Pelo amor de Deus. A mãe é incrível. Mas é porque o pai gosta daquela skin do tomate. Ele fala que ele é o tomate. Vocês entenderam? Capa noturna. Bonita. Ai, combina com a skin. Gostei. Gostei também. Olha que bonito o corpo pixelado. Original remix. Não entendi esse negócio da música até agora. Aqui tá o ossinho. O chocolate. Que bonitinho. Flamenco. Ai, já. Puta, gostei pra caralho, moleque. Vou mandar isso aqui. Vou lançar o flamenco na vida real. E aí vem o escaminho a preto. E por último, o lupino. E aí tem os desafios do lupino. Certo? Por que tem os desafios do lupino? Vamos ver aqui nas skins. Que travou tudo aqui. Porque eu tô com um monte de coisa que não devia estar aberto. Tá aberto. Cadê o lupino? Lupino, lupino, lupino. Ah, cadê o lupino? Tá pior que a skin é meio merra? Ah, essa skin. Ah, mano. Que legal. Essa skin tem etapas também. Ah, ela vira uma bandidosa. Que skin bonita, jovens. Eu queria ver o lupino. Aqui estão as minhas febs. O pessoal... Ah, Patife, você é colecionador de skins? Sim, eu sou colecionador de skins. Tá? Só pra constar. Vamos ver aqui. Cadê o lupino? Eu não sei. Ah, tá aqui, ó. O lupino. Ele vira o lobo, né? Tenho certeza. Aqui, ó. Ele vira o lobo lá. Cuidado com o lobo, com o lobo. Te pega, te pega daqui. Te pega de lá, moleque. Já vamos favoritar o lupino? Vamos favoritar a cowgirl? Eu favoritei os dois, certo? Talvez não, jovens. Eu favoritei e desfavoritei o mesmo. Burro. Putz, mas o jogo não me deixa clicar certo. Favorita o lupino e cadê a cowgirl? Favorita a cowgirl também. Ah, eu tinha gostado também da chapeuzinha, né? Cadê a chapeuzinha vermelha? Chapeuzinha. Olha, que skin maneira do as, velho. Ah, essa aqui eu comprei também no passezinho. Deixa eu ver essa aqui. Essa é muito bonita, essa skin. Você tá maluco. Você tá maluco, maluco, maluco. A tomata não... O DJ é legal. Ah, mano, olha. Isso aqui é legal também, mano. O cara tá em cima de um... De uma... Mas muito chamativa. Mas vou salvar mesmo assim. É bonito. Essa aqui é a Ludwig que a gente comprou. Coteadores. Ok. Então tá liberado. Já resolvemos tudo. Eu estou com a lobínio, mas eu não vou jogar com a lobínio. Tem que ver os desafios, né? Mas por enquanto eu vou jogar com a chapé-lova. Nossa, ela é muito linda essa skin, moleque! E aqui tem, obviamente, a capa nova e tal. A gente pode até mandar uma capa... Ah, mano, não. Mas ela tinha uma capa vermelha. Essa capa aqui é muito bonita. Pode favoritar. Eu gosto da minha linha de anjo também, mas essa aqui pode ser a nossa capa. Agora, o dragão. Por enquanto eu tô usando o dragão de gelo. Mas eu acho que eu vou mudar, velho. Porque eu gostei muito daquela... Olha, essa aqui é muito da hora, velho. Então tá aí. Vamos com essa aqui. Aí, pra soltar com a mão. Soltar com a mão tem uma... Olha, essa fica bonita, né? Porque fica os paninhos vermelhos. Não tem nada a ver com que orientar, mas tudo bem. É bonita. Fica bonita mesmo assim. Qual que é essa aqui do foguinho? Essa aqui também fica legal. Então tá bom. Vamos colocar essa aqui na skin. As danças tem um monte, né? Depois a gente tem que olhar com mais calma. Mas eu queria ver o desafio do Lupinio. Cadê o desafio Lupinio? Cadê o Lupinio? Lupinio... É isso aqui, ó. Lupino. Ah, é XP. Beleza. Que? É. 250 mil de XP. Ok. Ok, né? Eu ainda tô fazendo a... 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 Eu sei que tá atrasado. Eu ainda tô fazendo isso aqui. Foi o atraso do final da Last of Us. Mas ok, manos. Então é isso aí. Liberamos tudo. Quer ver Fortnite? Tamo jogando ao vivo. Vai ter gameplay. Vai ter umas gameplays antigas ainda no canal. Porque foram incríveis, tá? Por mais que seja na season anterior. Mas também já começa em breve novas gameplays na season 6. Se você gostou, deixa o seu like. Não esquece de compartilhar. Seguir o canal. Se inscrever se você ainda não é inscrito. Tamo junto. Um beijo. Até a próxima. E tchau. Tchau. Tchau.